O seu orientador pode ser de outro curso, desde que ele seja da área em que você deseja executar a sua pesquisa, com conhecimento e capacitação para o orientado. E ele também pode ser de outros campi da OMS Exumar. Para verificar quais os orientadores que estão disponíveis, acesse o nosso catálogo virtual de pesquisadores em nossa página. Legenda Adriana Zanotto